Bom dia! Para começar, sexta tem destaque do ministro da Saúde em Blumenau, Marcelo Queiroga, visita a cidade para conhecer o trabalho contra o coronavírus. Você acompanha os detalhes da passagem no portal. E falando do incêndio na Cinemateca, a polícia vai começar a investigar as causas do acidente. A hipótese inicial é que tenha começado no aparelho de ar-condicionado. Por último, saca só esse pomar em Fraiburgo, meio oeste catarinense. É de pêssego, mas acabou virando de cristal. Se liga no recado!